Nós estamos aqui hoje fazendo esse show pra comemorar os mais de 350 mil visibilizações do YouTube que tivemos um pouco mais de dois meses Chegando a quase 500 mil Vai chegar a próxima hora que aparece, pô Então é o seguinte, eu quero ver se a galera aqui vai aprender, se a galera aqui vai saber cantar essa música Que é mais ou menos assim, Brunasso? Ai, 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 hein? Eu só tava querendo tomar uma de boa, mandei um pra quem me botasse uma rota pro boteco mais longe que tem Não quero dar de cara com ela fazendo companhia Mas só quem tá chegando lá Ela como um cara nada a ver, corre pro banheiro pra chorar Com o rosa da cabeça, um espelho laranja que tá pra me consolar Esper, será que tem o seu medo? Sôpendo mais o que eu? Só vou sair desse banheiro Todo mundo com o bar e dentro do bar e dentro do bar e fora Tendo só o primeiro, esperando a porta Espero, espero ver Será que deve se botar a ouvir uma égua? Sofrendo mais do que eu Só vou sair desse banheiro Quando o nosso barbe dentro para a porta Tenho sofrimento esperando a porta Espera, espera o bebê Espera, espera o meu Será que ele já tem um tatu Sofrendo, bebendo mais do que eu? Será? Ela contará nada a ver Corre pro banheiro pra chorar Com o vaso da cabeça, o espelho Aranjo a quebrar Pra me consolar Espera Será que o que ele se mudou Quando o que ela sofreu Mais do que eu Só vou sair desse banheiro Quando o nosso barbe dentro para a porta Tenho sofrimento esperando a porta Espera, espera o bebê Será que ele já tem um tatu Ao do que ele Não é? Não é? Não é? Mas do que eu Só vou sair desse banheiro Quando o nosso barbe dentro para a porta Tenho sofrimento esperando a porta Espera, espera o bebê Que ele só vai dar um tatu Que ele só vai dar um tatu A gente vai dar um tatu Eu peço pra vocês que a emoção está grande demais aqui Hein, gente?